Agora o Autoplay dessa semana e olha só o que você vai ver no programa de hoje. Nosso parceiro Cleiton Souza do Brum Brasília foi até São Paulo conhecer de perto a nova CV Twister 250 e mostra pra você todas as novidades da linha 2019. E você ainda vai conhecer a nova geração do Jetta que desembarca no Brasil para enfrentar o Corolla e o Civic. Tudo isso e muito mais no Autoplay que começa agora. Hoje eu tô sabe onde? Paulínia. É que eu não tinha vindo ainda, em primeira vez em São Paulo, para um lançamento diferente de todos que eu já mostrei até hoje. Hoje nós vamos falar de moto. CB 250F Twister 2019 com algumas mudanças e até desconto no preço. E a novidade, senhoras e senhores, é esta aqui, CB 250F Twister 2019. Suspensão, motor, escapamento, as rodas, basicamente os mesmos, né? Só que teve algumas alterações, tipo grafismo, lanternas em LED e eu vou apresentar para vocês essas mudanças. Ó, como eu já comentei com vocês, né? O motor, então, 250 cilindradas, refrigerado ar continua o mesmo. Donto 28 kg de torque, 22.6 cv. É uma moto, como vocês já devem saber, a Twister, é uma moto de cidade. Ela não tem aquela arrancada vigorosa, né? Mas é uma moto muito confortável, boa de pilotar, justa, né? Pelo que ela se propõe. O grafismo, como eu comentei, né? Ele mudou, está mais moderno, 250 cilindradas aqui. Honda, essa versão vermelha e preta e tem a versão laranjada e preta que vocês estão vendo nas imagens aí e que nós pilotamos na volta para Campinas. Vermelha com freio combinado na vinda e ABS na volta. Talvez a principal atualização da Twister seja o painel Blackout, que é o nome que a Honda deu para ele. Além de agora ter os números em branco, que fica mais fácil de enxergar, principalmente no sol, você tem agora a média instantânea e a média... média, média, né? A média do momento e a média geral. Aqui a gente tem 35.3 km por litro que está sendo combinado. Nós pilotamos dentro da cidade, na estrada, numa BR e também até numa estrada de chão. Está aí a média 35.3, eu acho nada mal. Agora aqui, eu vou ligar outra novidade, que é a setinha em LED. Então você tem agora a traseira em full LED, porque a lanterna já era em LED, né? Mas as setas não eram. Agora você tem todo o conjunto com uma iluminação mais moderna. Na frente, na dianteira, LED nas lanternas, nas setas e o farol não é. O farol ainda é o farol tradicional. Independentemente da versão, se é de entrada ou com ABS, você tem os mesmos pneus. Pirelli Diablo Rosso, 110-70-17 na dianteira e 140-70-17 na traseira sem câmera radial. Então é um pneu melhor para fazer curva, né? Para te dar mais estabilidade. Agora vamos falar um pouco dos freios. No sistema combinado, né? Para quem ainda não conhece, você tem a junção do freio traseiro com o freio dianteiro. Quando você pisa aqui no pedal do freio, ele aciona o dianteiro, por isso ele tem três pistões. A suspensão, de acordo com a rua, passou por uma atualização dentro do garfo dianteiro. Ela tem um sistema de buchos mais inteligente. A suspensão traseira é a mesma de sempre, com um bom sistema de duplas molas, né? Tem uma mola aqui embaixo e outra mola ali em cima. Elas trabalham em conjunto, principalmente para evitar aquela batida seca no final de curso. Mas é um bom equipamento que a Honda manteve na Twister. Depois de a gente ter falado do que mudou na moto, das principais diferenças, a gente vai fazer o melhor, que é um teste mais dinâmico agora, um slalom, frenagem. A gente já andou no asfalto, estrada de chão, asfalto estradão mesmo, né? Então, todas as condições possíveis que você vai encontrar com a sua Twister. Então, bora para o teste. Vou dar uma entradinha na garagem aqui agora. Testando o sistema de freio combinado, hein, galera? Deu uma deslizada, mas você sente a distribuição do freio. É muito diferente de uma moto convencional, né? Agora, mais uma brincadinha. Por um slalom que a gente não tinha feito, né? Fazer o lado contrário agora. Vou deixar a moto de entrada agora e vamos pegar com freio ABS. Para ver se dá tanta diferença assim, se compensa pagar mil reais, né? De diferença de uma moto para outra. Vamos lá. Agora completando. Freio ABS. Vamos ver a diferença. É, claro que com o ABS é diferente, né? Você sente a trepidação no pedal. A moto para bem antes, ó. Talvez dê uma diferença de uns três cones, mais ou menos. Mil reais de diferença pela segurança, né? Eu, pessoalmente, pagaria a diferença. Apesar de ter ficado muito impressionado com o freio combinado, né? Pois é, galera. Eu acho que não tem muito o que a gente falar da Twister. Porque essas foram basicamente as atualizações na moto. Continua um modelo justo, como eu disse, né? Uma potência interessante para a cidade. Mas dá para pegar uma estrada com segurança. Você consegue uma ultrapassagem legal. Se ela fosse 300, 400 cilindradas, muito melhor, né? Mas, infelizmente, o preço acompanha a potência. Aqui você tem, então, a moto de entrada com sistema de freios combinado por 13.990 e a ABS por 14.990. A standard, que é a de entrada, ela manteve, então, o mesmo preço, apesar das atualizações. E a ABS ficou 540 reais mais em conta. Então, está aí, eu acho que talvez a maior novidade desse vídeo até agora, né? A moto mais completa, com essas mudanças que nós já passamos ao longo do vídeo. E com um pouquinho mais de desconto aí em relação ao preço que era praticado na versão 2018. Valeu! Quem disse que a melhor rádio feita só de música?